Música Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero roubar As maravilhas de Teu amor Consolo Abrindo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvares ao Rei Montanhas se trouxem Rujam os mares Ao som De Teu nome Alegre de novo Com Teus grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incompanháveis São Tuas promessas Na Lí Meu Jesus Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero roubar As maravilhas De Teu amor Consolo Força e refúgio Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adorarei Amarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostrem E refúgio E refúgio Todos os dia E cantemos O Senhor Aclame ao Senhor De Teu nome Alegre de novo Como por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, arclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, loucores ao Rei, montanhas se prostrem e luge aos mares, ao sol de Teu povo. E alegre de novo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, arclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, loucores ao Rei, montanhas se prostrem e luge aos mares, ao sol de Teu nome. Até que Te louco por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas. N comuns.